Quem é aquele pontinho verde no meio da academia? Amada, essas horas, olha pro relógio, linda. Eu não funciono na parte da manhã, me ajuda. Vamos lá, nossa modelo. Preparou, vamos colocar na intensidade aí, 15, vai. Gente, não posso sair de perto da pessoa. Não deu cinco minutos, molha a boca, vai. Molha a boca, eu tô calma. Ai, meu Deus do céu, não tá fácil. Fala lá, foi a época que eu consegui fazer esse exercício aqui com a camada de 10. Tô com 3 quilos e morrendo. Mas eu falei pra ela, não tinha filho. Filho? Entendeu? Filho vai dar 10 anos, 20 anos vai casar, vai ser a avó. Eu teve filho, não tô conto que eu tive filho. Tudo na conta dos meninos. Realmente, só ela com o tabela. Nesse caso, é o exercício que ela mais ama, a escada. Finalizando o treino de hoje, com a passada, nós vamos dar uma volta em torno da casa, tá? Ai, meu Deus. Quarta-feira! Eu não vou ter mais disposição, nem sanidade mental pra isso. Gente, que absurdo. A passada você pode fazer na academia, com um saco nas costas, segurando um pezinho do lado, um querobé, um halter. Colocando seu filho nas costas. Seu filho, um balde cheio de água, um galão de... como chama aquele negócio de lavar roupa? Maciante, sabão. O importante é fazer. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo.